. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sempre E aí Ah, tá, 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 eu gostei daquilo ali, mas não faz mais o que eu fiz agora, ele tava atrás de você, você tá acelerando, e aqui é uma parte de alta, quando você tá acelerando ele vem também, quando você tirou o pé, ele quase bateu em você, porque você tá olhando pra frente, você não tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Ele tá. Vamos lá, continuar. Cor pra frente, vamos lá, que tá legal pra caramba, tá bacana, bora, cor pra frente. Alô? Alô? Cadê o Rafael? Tá no boxe. Não aqui, Rafael. Tá chegando. Fazendo o Rafael às 10 horas da manhã. Tá te sacanagem? Não, o seu horário é esse, o Rafael é outro, entendeu? Ah, tá. Aqui tem horário, ó. O Rafael daqui 30 minutos. São 10 horas agora. Hã? 10 horas agora. Daqui 20 minutos o Rafael chega. Entendeu? Aqui, ó, você tá fazendo fechado de novo, presta atenção, abre mais pra fazer a curva, contorna no cantinho da zebra, puxando pra esse lado aqui. Você vai contornar a zebra tãozinho pra esse lado. Basta que a zebra tá certinho. Basta aqui, contorna aqui no cantinho da zebra também. Não abre muito essa curva. Vem no cantinho da zebra, pra você fazer aquela curva melhor. A gente pode fazer aquela curva melhor lá, tá? Vamo lá, vamo lá, vamo acelerar. Vamo, ele virou estranho. Vem. Ah, ele entrou no box. Você vai lá, vai lá, tá boa. Acelera mais, tá? Bora ficar mais confiante. Atira a mão, levanta a mão pra tirar o pé. Não faça o que você fez. Tá? Vamo embora, bora pra frente. Não faça o que você fez. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera mais. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver a velocidade. Igual na aldeira da serra. Igualzinho. Sim, eu quero ver Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...